Música Vocês que fazem parte dessa massa Que passa nos projetos do futuro É duro tanto ter que caminhar E dar muito mais do que receber E ter que demonstrar sua coragem A margem do que possa parecer E ver que toda essa engrenagem Já sente a ferrugem de comer Vida de galo Pouco marcado e povo feliz Vida de galo Pouco marcado e povo feliz Lá fora faz um tempo confortável A vigilância cuida do normal Os automóveis ouvem a notícia Os homens a publicam no jornal E correm através da madrugada A única feliz que chegou Demoram-se na beira da estrada E passam a contar O que sobrou Vida de galo Pouco marcado e povo feliz Vida de galo Pouco marcado e povo feliz O povo foge da ignorância Apesar de viver tão perto dela E sonham com melhores tempos vindos Contemplam essa vida Numa cela Esperam nova possibilidade De verem esse mundo se acabar A arca de Noé O dirigível Não voam Não voam Nem se pode flutuar Não voam Nem se pode flutuar Não voam Nem se pode flutuar Vida de galo Pouco marcado e povo feliz Pouco marcado e povo feliz E se pode flutuar Vida de galo Pouco marcado e povo feliz Música Vida de galo Quintal Vida de galo O que é isso?